Charles Santos, a qual eu agradeço a presença. A presidência nos tem no parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião tem se destino a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Oficio do senhor Claudinei Alves da Cruz Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, encaminhando cópia da moção de repúdio à Copasa pela má prestação de serviços do esgotamento de municípios e pelo aumento de tarifas. Oficio da senhora Solange Medeiros de Abril, presidente do Conselho de Consumidores do CEMIC, solicitando a elaboração e aprovação dos projetos de lei que permita a conclusão e a cobrança do CMS sobre a bandeira tarifária e escassez hídrica. Em meio da senhora Vânia, solicitando providências quanto ao alto valor das contas da Copasa. Em meio do senhor Tiago Cavallo Siqueira, solicitando a correção dos valores da taxa de renovação do licenciamento anual veicular em Minas Gerais, tendo em vista a redução dos custos operacionais que tangem a expedição e envelopamento em vinho e sumo para as produções de consumo. Sobre as questões aqui da Copasa, deixo bem claro que a gente tem recebido inúmeras reclamações, e inclusive hoje a gente tem um projeto para poder tratar exatamente sobre isso, que está aqui em pauta. A situação é bem mais complexa do que se parece. Enfim, a gente pede para o deputado acompanhar na casa, porque tem dois projetos, esse para o deputado Ulisses e o outro, o deputado Cleitinho, que inclusive passou hoje na Comissão de Justiça, que debate exatamente sobre essa mudança de cobrança tarifária. E aqui nós vamos discutir um pouquinho de projetos, para poder acompanhar um pouco mais. Ele foi retirado de pauta na CCJ, o do Cleitinho, porque realmente, como é mais complexo, o relator está querendo ver como ele vai chegar ao relatório. Eu vou dar suspensa à reunião, então. Eu vou... Eu vou ir lá. Tá. Suspensa para o tempo indeterminado. São as correspondências. A Solange pede para que seja retirado do CMS da bandeira tarifária da escassez hídrica. Enfim, vamos ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Sobre o e-mail do Tiago Carvalho Serqueira, pedindo para diminuir a taxa de renovação do licenciamento anual ou veicular. Eu curti muito, Tiago, parabéns pela sua proatividade. Deixo claro que este deputado aqui já entrou com requerimento exatamente dentro desses moldes, pedindo uma vez que a taxa de licenciamento não é mais emitida, agora é via virtual, que claramente caiu custos com isso, inclusive de impressão e de envio até cada contribuinte, sendo assim, deveria cair também o custo dessa taxa. Infelizmente, a resposta foi negativa, e caso o senhor queira ter mais conhecimento a respeito, peço que o senhor mande um e-mail para o nosso gabinete, diretamente, ou nas nossas redes sociais, deputado Bartô, para que a gente possa encaminhar tanto o requerimento quanto a resposta do requerimento. Passa-se a primeira ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de resolução, número 149, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, e o relator será o deputado Charles Santos. Questiono ao relator se ele está apto a ler o seu relatório. Sim, senhor presidente. Fique à vontade, por favor. Obrigado, presidente. De autoria do deputado Ulisses Gomes, a quem queremos cumprimentar pela presença, a proposição em exame visa sustar os efeitos do artigo 2º da Resolução 154, de 28 de junho de 2021, da Arçai-MG, que estabelece a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário sem diferenciação tarifária, em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o dispositivo, em referência, viola o disposto no artigo 2º da Lei 12.990, de 30 de julho de 1998, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 12.762, de 14 de janeiro de 1998, a qual autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da outras providências, bem como o disposto no artigo 10 da Lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, e da outras providências. Em razão disso, a referida comissão concluiu que o caput do artigo 2º da Resolução 154, e de 2021, da Arçai-MG, contraria a legislação estadual anteriormente referida, extrapolando, assim, o poder regulamentar e adentrando em matéria que só poderia ser revista pelo poder legislativo, o que enseja o pedido de sustação dos seus efeitos. Com efeito, os referidos dispositivos, especialmente o artigo 10 da Lei 18.309, de 2009, somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado, salvo a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a anuidade do consumidor. Pretendem tutelar o direito dos consumidores, coadunando-se com os direitos básicos do consumidor referidos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os incisos 5, ou seja, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. E o inciso 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Diante dos postos, senhor presidente e demais companheiros, opinamos pela aprovação do projeto de resolução 149, de 2021, na forma do substitutivo número 1, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Em discussão, o parecer. Eu gostaria de fazer minhas considerações, uma vez que essa resolução realmente irá um pouco de estranheza para nós, porque se trata exatamente de cobrar a coleta e o tratamento do esgoto junto à conta de água. Já era feito de maneira onde cobrava 25% a mais daqueles que tinham apenas coleta, leva em consideração o valor de referência, o valor pago em água, então cobrava 25% a mais daqueles que tinham só coleta, e 100% daqueles que tinham coleta e tratamento. Ou seja, a conta de água deu 100%, quem tem coleta paga 125%, e quem tem coleta e tratamento paga 200%. E aí passou-se para poder cobrar a mesma coisa dos dois, que agora é 74% em média. Então, se a conta dá 100%, ambos pagam 174%. O que gera, sim, a estranheza para este deputado aqui é cobrar o mesmo valor para um que presta um serviço só de coleta, enquanto o outro presta um serviço de coleta e tratamento. E, com isso, está cobrando o mesmo valor, só que oferecendo serviços diferentes. E, por isso, eu estava muito favorável a esse projeto de lei, inclusive participei de debates a respeito disso, estivemos em Diamantina, vemos aqui as reclamações aparecendo bastante, por quê? Porque para uma parte da população que tem apenas só coleta, houve um aumento muito significativo. E para a grande parte da população, para a grande parte, sim, é 70%, segundo os números, das pessoas que têm coleta e tratamento, houve uma diminuição, uma diminuição pequena. Então, para quem teve aumento, o aumento foi considerável e isso gerou grande revolta na população, e, por isso, chegam as reclamações a todos nós. Visto que está sendo cobrado o mesmo valor, mas entregue serviços diferentes, eu não posso coadunar com essa tarifa. Porém, a gente teve ontem, quem agradece aqui, inclusive, o diretor da SAI, Antônio Claret, teve ontem no meu gabinete, inclusive junto com a parte jurídica do gabinete, o doutor Ulisses, o deputado Ulisses, que é o autor desse projeto, para a gente debater sobre a questão em si. Porque uma coisa é a gente, dentro do nosso gabinete, ter uma ideia boa, inclusive a ideia do deputado Ulisses é perfeita, que vai de acordo com isso também, de como pode cobrar dois serviços que estão sendo feitos apenas um, mas a gente tem que entender, tecnicamente, quem está na ponta. E ali mostrou-se que a situação é bem mais complexa do que aparenta ser. Tem a questão do incentivo ao tratamento do esgoto, tem a questão de que esse tratamento do esgoto, o próprio usuário, ele não sente isso, porque aqui os usuários apenas sentem da seguinte maneira. Estou usando água? Está chegando água na minha casa? Estou usando água. Beleza. Produzir esgoto. Estou jogando na frente da minha casa ou estão coletando, colocando, tubulando e levando para longe? Estão levando para longe, então não estou sentindo efeito nenhum mais. Então está bom também. E o tratamento? O tratamento o usuário não sente, porque o tratamento é feito lá na Ete, distante dele, e é jogado na água, no rio que segue, rio abaixo. Então quem sente de fato é a cidade seguinte, que vai pegar uma água mais poluída, se não tiver tratamento, ou menos poluída, se tiver tratamento. E de quem é o interesse disso? Da sociedade como um todo. Todo mundo quer que não polua o meio ambiente. Todo mundo quer serviços mais sustentáveis ambientalmente falando também. Então a sociedade quer que se faça mais tratamento. Mas o usuário, de fato, ele não sente isso. Então, o que, segundo o Antônio Claré, diretor da Arçai, ele falou que em todo o Brasil é feita a cobrança igual de quem tem tratamento e coleta justamente por conta disso. Porque aí esse recurso vai voltando para a empresa de saneamento e que ela vai fazendo os investimentos com a Ete, que é o tratamento de esgoto. Então, enfim. E segundo também, houve uma intenção na gestão passada, que antes era assim, aí mudou, foi na gestão passada, onde passou a cobrar diferenciado, mais de quem tem tratamento e coleta, e menos de quem tem só coleta, a fim de se incentivar que entrasse mais tratamento também. Pô, se o cara vai poder receber mais recurso colocando tratamento, então ele vai fazer isso. Ou ele recebe só 25% de coleta, ou ele fala assim, não, eu posso fazer o tratamento e receber mais 100%. Então, que eles fizeram essa mudança na gestão passada, pensando exatamente em incentivar para que haja mais tratamento de esgoto. E com isso se mudou na gestão passada. Porém, segundo o diretor da SAI, lembrando que todas as informações que estou trazendo aqui é do diretor da SAI, então, a gente mesmo, tecnicamente falando, é mais complicado, não é, Charles? Porque para a gente poder entender de toda a questão técnica ligada ao setor, são anos que você tem que se especializar para poder entender melhor. A gente chega aqui e tem que tratar de barragem um dia, de ideologia de gênero outro dia, de consumidor outro dia, de copar outro dia, então, acaba que a gente tem que se fundamentar nas pessoas que a gente tem essa confiança, poder perguntar. Então, dentro disso, o que ele colocou foi, havia um incentivo para poder fazer isso, o incentivo foi o oposto, porque aí as cidades viram que se elas encaminhassem mais para o tratamento, isso faria com que a conta de água ficaria mais cara para os seus contribuintes, para os seus cidadãos, então, havia menos interesse de exagerem em prol disso. Então, com isso, não ajudou muito, e eles resolveram retornar ao modelo que era antes, cobrando o mesmo valor dos dois, até mesmo porque isso facilita e muito a questão das cobranças. Por conta de cobrar diferentes valores, acabam também tendo um problema de encorrer, encobrar errado das pessoas que não estão tendo nem tratamento, e acabam cobrando como se tivesse tratamento. Então, sendo assim, foi uma questão de utilizar-se do que já é praticado no Brasil afora, questão de resolver a questão de cobranças ilegais, que facilita essa questão, e a questão também de estar focada ali em como gerar mais tratamento de esgoto. E, em contrapartida, isso conflita diretamente com o meu valor, como eu estava falando antes, de como eu posso cobrar a mesma coisa prestando serviços diferentes. Aqui eu estou oferecendo tratamento e coleta, o outro estou oferecendo só coleta, e estou cobrando a mesma coisa dos dois. Então, para mim, isso, principiologicamente falando, não posso votar contra uma questão dessa. Sendo assim, deixo claro que irei votar em branco, porque sou favorável a que haja uma cobrança diferenciada, uma vez que os serviços são prestados de formas diferentes, mas entendo que há uma complexidade muito maior do que a simples forma de cobrança de tarifa, e tem que ser analisado como resolver essa questão, porque realmente a gente quebrou a cabeça ontem, não conseguimos achar uma solução viável no curto prazo. Sendo assim, também não vou votar contrário, e aí vou votar em branco. Mais alguém para discutir? Então, encerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Eu declaro meu voto branco. Então, relatório aprovado, com dois votos favoráveis e um em branco. Sobre a mesa, o projeto de lei requer... Sobre a lei, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento número 9.051 de 2021, do deputado Jean Wyllys, é turno único, requer que seja formulado manifestação de repúdio ao presidente da República por vetar o projeto de lei federal nº 6330 de 2019, que visa reduzir as exigências para que os planos de saúde fossem obrigados a custear tratamentos orais contra câncer em até 48 horas. Em discussão? Em votação, requerimento, aqueles deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com dois votos a um. Sobre a mesa, requerimento número 9.377 de 2021, turno único, autor do deputado Leninha, deputado Leninha, requer que seja encaminhada a diretora, presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, pedido de informação consubstanciadas no relatório de inspeção feita por essa agência nas ligações de água e companhia de saneamento de Minas Gerais, Copaz MG, no município de Januário, em 2021, bem como a lista dos 758 usuários com os seus respectivos endereços e valores que foram cobrados acima do valor normal, especificando as providências que a Copaz MG já tomou ou irá tomar sobre o assunto. Em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento número 9.414, de 2021, turno único, do deputado Tadeu Martins Leite, requer que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais, Copaz MG, Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitar de Minas Gerais, Açai, pedido de providências para que se interrompa a cobrança da taxa de tratamento de esgoto sanitário dos usuários dos municípios e perdões, considerando que esse serviço não tem sido prestado em virtude da conclusão das obras de tratamento ETE. Em votação, requerimento, aqueles deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento número 9.459, de 2021, em turno único, da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis dos Recursos Hídricos, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede, pedido de providências para que sejam revistos os prazos relativos ao processo de revisão tarifária extraordinária na Companhia de Gás de Minas Gerais, GASMIG, conforme solicitação da FIEMG. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano Silveira, que requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas, pedidos de providência para que se apurem a legalidade e moralidade da resolução número 151 e 156 da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Águas e Esgotamento de Serviços de Minas Gerais, Açaí, com o objetivo de suspender sua vigência que estabeleça a cobrança das tarifas de esgotamento sanitário para todo cidadão, mesmo que não fazem o uso do tratamento de esgoto. A medida prejudica os mais pobres e a região com menos infraestrutura ao cobrar do cidadão que não tem por objetivo tratamento de esgoto valor igual aos do que fazem a coleta de saneamento. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Repasso a presidência agora para o deputado Elismar Prado, uma vez que o requerimento que está na mesa é de minha autoria. pois não, presidente Bartô, aqui sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Bartô, e nos termos do artigo 100 do regimento interno, solicita ser realizada a audiência pública para debater a nova forma de cobrança tarifária autorizada pela agência circuladora de serviços e abastecimento de água e esgoto sanitário, Arçai, e implementa a companhia de saneamento de Minas Gerais, Copasa. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Bartô. Muito obrigado, Elismar Prado, deputado sempre presente aqui nesta comissão, titular da vaga, fazendo jus a sua cadeira e sempre muito amigo, sempre ajudando o que pode. Nossa reunião já está para encerrar, mas, finalmente, eu gostaria apenas de chamar a atenção de como que realmente essa mudança de tarifas feita pela Copasa gerou tanta insatisfação, porque aqui hoje a gente teve um projeto de resolução para poder tirar essa tarifa, teve requerimento pedindo audiência pública a respeito disso, teve requerimento pedindo para que o Ministério Público e o Tribunal de Contas averiguem a legalidade e moralidade disso, teve um requerimento pedindo para poder sustar a cobrança de tratamento, uma vez que a cidade não tem tratamento. Então, enfim, fora que já houve mais duas ou três audiências públicas para tratar sobre isso, uma mesmo lá em Diamantina, na qual eu estive presente, fora todas as manifestações dos nossos colegas em plenário. então, a gente percebe que realmente incomodou, incomodou muita gente e ficou essa questão, porque toda alta de preços incomoda. Então, como houve reajuste para cima de uma parcela, essa parcela vem muito nervosa reclamar. Mas a questão principal é entender a moralidade dessa cobrança, uma vez estão cobrando também por serviços que não estão sendo prestados e, mais importante ainda, como resolver esses problemas, porque até mesmo dentro dos estudos que eu fiz para essa questão, eu vi que o custo da coleta é maior do que estava sendo cobrado antes. E o custo da coleta e tratamento é maior do que estava sendo cobrado antes e, inclusive, hoje também. ou seja, o custo da coleta seria de 68%, enquanto o custo da coleta e tratamento seria 120% da água. Então, a gente vê ainda que, mesmo tendo este aumento para um, redução para o outro, ainda está sendo cobrado abaixo do valor que realmente deveria de custo. Então, é um problema que a gente vai ter que lidar, que a gente vai ter que ver como resolver isso daí e com muita entrada junto à saia Ecopase para realmente ver o que seria a solução mais adequada, porque está complexo. Gostaria de prestar alguma consideração final? Sim, presidente. Só nessa temática que envolve o direito dos consumidores e é um serviço tão importante que é fornecimento de água, tratamento de esgoto, a gente sabe que é um serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tanto eu como o deputado federal Elton Prado foi deputado aqui nessa casa, fui presidente da comissão também de defesa do consumidor, fui titular lá em Brasília na comissão de defesa do consumidor, deputado Elton Prado da mesma forma, já participamos de inúmeros debates, inclusive na época da criação da Arçai, o deputado Elton Prado fez um trabalho realmente efetivo nessa área para que a gente pudesse ter de fato uma agência reguladora que fosse independente, fosse autônoma, que defendesse o interesse público acima de tudo, que defendesse a qualidade no serviço e principalmente o cidadão consumidor e a parte mais fraca nessa relação do consumo. Infelizmente o que a gente observou em todo o Estado e a Arçai está presente em quase todo o Estado com exceção de alguns municípios que têm o seu departamento municipal de água e esgoto. Infelizmente os municípios em geral estão muito insatisfeitos com o serviço da Copasa. Ela cobra por serviços que não são efetivamente prestados como tratamento de esgoto. Isso é cobrança ilegal, no nosso entendimento é crime, você cobra do cidadão que paga sua conta mas não oferece o serviço. Então eu quero ressaltar que não existe independência de fato da agência reguladora. Ela não defende acima de tudo o interesse público do consumidor mineiro. O cidadão paga uma conta extremamente cara, a conta de água da Copasa é muito cara, sempre acima da inflação e ela sempre está almejando lucros também, dividendos para distribuir aos seus acionistas. Na audiência pública nós discutimos isso, houve uma autorização de milhões e milhões, não me recordo o número agora, em plena pandemia, a população sofrendo com dificuldade de emprego, de renda e pagando tarifas abusivas na conta de água e pagando ainda por serviços que não são prestados. E a Copasa, inclusive, com relação à tarifa única, alegava que seria contra. Ora, é um discurso muito fácil esse, a gente sabe que existe uma sintonia entre Copasa e Arçai, a Arçai de fato não se posiciona como agência reguladora do setor, para que ela cumpra o seu papel mais importante, que é defender o interesse do Estado, ela defende acima de tudo o interesse do mercado, tudo é o mercado. Então, os acionistas não podem perder nem sequer um centavo, mas a população é que paga o fato e, lamentavelmente, é o que a gente tem assistido. Por isso, meu total apoio ao projeto do deputado Ulisses Gomes e são tantas ações, presidente, inclusive já ganhamos na Justiça, com representações, onde a Copasa teve que devolver os valores cobrados indevidamente, nos aumentos da conta de água, que os processos de revisão tarifária não são transparentes, não existe participação de fato popular, enfim, só deixar registrado aqui o nosso descontentamento também, porque se trata de um serviço essencial, fornecimento de água, isso é vida, e não uma mera mercadoria para ser explorada nas bolsas de valores, eu acho que é preciso rever para que a gente tenha uma política de Estado realmente forte nesse setor. É importante que haja equilíbrio econômico, financeiro? sim, mas, sobretudo, a população tem que ser bem atendida. Os prefeitos, em geral, estão realmente muito revoltados, porque os contratos com a Arçai são muito desfavoráveis aos municípios, e o serviço, em muitos casos, é de péssima qualidade, e, repetindo aqui, o serviço não é prestado, a Copasa cobra pelo tratamento que não é realizado. Então, só deixar aqui claro, o nosso posicionamento e o presente. Obrigado. Imagina. Então, assim, já não havendo mais considerações finais, agradeço aqui, mais uma vez, a presença do deputado Charles Santos. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares e a termina na laboratória da ATA e encerra os trabalhos. pergunta-